Stephanie Toso conosco, trazendo informações da previsão pra esta quinta-feira, pra sexta-feira, pro fim de semana, pro carnaval, pra virada do ano, 2024-2025, isso ainda não, bom dia Stephanie. Bom dia Carlinha, bom dia pro Megali e pra todos, é, um pouquinho de cada né. Tem gente tratando esse dia como o primeiro dia do ano né, porque janeiro foi tão cumprido que equivale a um ano inteiro. Citando Ivan Brandão de novo, ele perguntou pra Elaine, Elaine, onde é que você passou a virada de janeiro pra fevereiro? Ela falou, ah, eu passei em casa com a família, foi muito bom, eu também viu Stephanie, eu evitei multidões, passei em casa também sozinha, você também? Eu também. E aí Stephanie, e esse primeiro de fevereiro, como é que fica? Pelo menos a gente começa o primeiro de fevereiro ainda com destaque pra muita chuva em São Paulo, então a gente vai ter um começo de mês com bastante instabilidade, associada a calor, a alta umidade, a gente teve até um comecinho de quinta e tá tendo um comecinho de quinta com bastante sol aqui pra capital paulista, mas a tendência é que o tempo volte a ficar mais nublado no final dessa manhã. Então seguimos com temperaturas subindo, mas a nossa máxima já não sobe tanto, porque ontem teve passagem de frente fria, trouxe virada de vento aqui pro estado de São Paulo, tivemos muita chuva ontem mal distribuída por muitos bairros aqui da região metropolitana, e hoje o indicativo pra temporal também continua. Então aos poucos a nossa máxima pode chegar a 26 graus, e aí pra tarde de hoje, como ainda tem essa atmosfera bem estável, tem entrada de umidade, a gente tem aquele indicativo pra temporal. Então é uma chuva que já acontece de forma mais generalizada pra esse comecinho de fevereiro, e aí chuva com motivo pra preocupação, porque de novo pode provocar pontos de alagamentos aqui por muitos bairros da capital, vem acompanhada também por vento, tem possibilidade pra queda de granizo novamente, então tem que ter muita atenção. A gente vai seguir assim até o sábado por aqui, e aí com instabilidades associadas agora, temperaturas cada vez mais elevadas. E aí o pouquinho de umidade que entra provoca nuvens bem carregadas. Pois é, ontem a chuva foi muito forte, e o vento foi muito forte, viu Stephanie? Isso me chamou a atenção. Obviamente, né, árvores caindo na minha rua, uma árvore caiu em cima de um carro. A gente tá exibindo aí, não foi do meu, né? O seu agora tem garagem, né? É, meu menino. Pois é, negociamos. Que isso? É, então, a gente tá vendo aí na tela uma pessoa com uma inchada na mão e neve quase, né? Granizo, mas muito granizo. É tipo uma montanha de granizo e parece neve. Quando chega pertinho, você vê que são bolinhas de granizo, mas são tantas que parece mesmo. É. Parece que nevou. Pode ter, então, queda de granizo, Stephanie, nesses próximos dias? E vamos falar do carnaval? Também é possível que neve no carnaval em São Paulo? Olha, a gente pode ter, sim, queda de granizo para esses próximos dias. Hoje, inclusive, sábado também é alto esse potencial aqui pela capital. E, por enquanto, para o carnaval a gente tem expectativa de temporal. A gente segue com tendência dos dias 9 até o dia 13 para muita chuva ainda aqui na região metropolitana. E como é chuva associada a alta temperatura, a gente vai ter um carnaval abafado e com temperaturas que sobem para 29, 30 graus. A gente tem indicativo do combo completo. Então, é chuva com raio, com ventania, aquelas rajadas que podem chegar a 70 km por hora e aí tem chance também para a queda de granizo. Rapidamente, a Miriam está perguntando aqui, qual o horário, Stephanie? Você já falou, mas vamos repetir o horário previsto para chuva? A partir da tarde. Hoje já começa a partir da tarde. O Theo também. Eu tinha separado essas duas mensagens porque, assim, quando a gente confia na pessoa e bota fé, a gente aumenta ali o nível de cobrança, né? Isso. Então, são dois os ouvintes falando, Stephanie, que horas vai chover? Olha, gente, a partir das três já volta a ficar nublado de novo. Ontem começou, inclusive, por volta desse horário. Hoje tem chance de ser até um pouquinho mais cedo, só que de maneira bem pontual. Tchau, 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 tchau.